As Aventuras de Codalizia Há muito tempo atrás existiam dois castelos, o castelo azul em que todos sinalizavam e o outro castelo em que todos falavam. No castelo azul os reis eram surdos e deram a luz a uma menina ouvinte, Coda. A menina foi crescendo sempre muito curiosa, mexia em tudo. Seus pais então resolveram lhe dar este sinal. Codalizia sempre procurava coisas diferentes e se divertia. Ela foi crescendo e os pais começaram a ficar preocupados. E então conversaram com ela. Você está livre para brincar por aqui, mas evite entrar no outro castelo. Lá as pessoas não gostam de libras. Então evite entrar e não passe pela ponte. Não suba na ponte. Tudo bem, eu respeito vocês. Eu não vou fazer. Tudo bem, nós confiamos em você. Codalizia se sentiu muito curiosa, mas pensou. Não, não posso ir lá. E continuou brincando. Olhou para a ponte, disfarçou, percebeu que ninguém estava olhando. Viu que no outro castelo tinham crianças brincando e conversando. Ela se sentiu muito provocada e curiosa. Passou pela ponte. Começou a admirar as crianças brincando e os pais as abraçando e acariciando. Ficou olhando e pensou. Que legal. Não parecem pessoas más. Ela começou a brincar com seus novos amigos. As crianças então começaram a contar. Aqui no castelo tudo é muito triste. O rei é uma pessoa triste. Por quê? Parece que acontece do filho dele nascer e não conseguir falar. Ele não pode falar. Codalizia pensou. Nossa, igual meu pai e minha mãe, que são surdos e não usam língua de sinais. Que vontade de contar isso para eles. Então, ela teve uma ideia. Continuou brincando e discretamente começou a caminhar. Até entrar no castelo. Percebeu que tinha um menino sentado perto de uma árvore brincando na terra. Ela ficou olhando o menino quietinha e foi pé por pé se aproximando. Havia alguns galhos espalhados pelo chão. E sem querer, ela pisou em um deles fazendo barulho. Codalizia olhou para o menino e ele continuava brincando com a terra. Parece que ele não percebeu. Que ótimo! Ela continuou caminhando e quando estava bem próxima dele, o menino tomou um susto. Codalizia falou. Calma! Meu nome é Codalizia. Você está bem? Qual o seu nome? O que aconteceu? Você ficou nervoso? Está com medo? O menino espantado fugiu. Codalizia ficou sem entender nada. Olhou para os lindos desenhos feitos pelo menino, em que se destacavam as mãos grandes e os olhos enormes. Nossa! Que legal! Que vontade de guardar! Mas como? Que menino interessante! Codalizia voltou para falar com os novos amigos e perguntou. O menino, filho do rei, por que ele não conversa com vocês? Ele nasceu e não sabe falar. Então, Codalizia teve uma ideia e pensou. Ele foi embora para o seu castelo e resolveu fazer muitos desenhos para conseguir se aproximar do seu novo amigo. Codalizia fez vários desenhos. Codalizia fez vários desenhos com mãos e olhos grandes, porque ela percebeu que ele gosta desses desenhos. Assim, fez muitos desenhos diferentes, uma pilha deles e colocou dentro de uma sacola e voltou para o outro castelo. Codalizia fez vários desenhos. Codalizia fez vários desenhos. Codalizia fez vários desenhos. Ele olhou, olhou para o lado e olhou para a folha, admirando o desenho. Assim, viu que tinha mais e mais folhas espalhadas e as foi recolhendo. Parou por um momento e viu a ponte. Codalizia fez vários desenhos e pensou. Tem mais! Olhou para os lados, viu que não tinha ninguém e continuou caminhando e recolhendo as folhas. No caminho, tinha uma árvore enorme. Ele contornou a árvore, recolhendo os desenhos e tomou um susto. Lá estava Codalísia, com mais folhas em suas mãos. Ele a olhou com um olhar de dúvida e ela fez sinal para que ele pegasse as folhas de suas mãos. Ele a olhou e pensou em pegar. Ela continuou insistindo para que ele pegasse as folhas. Até que, enfim, ele pegou. Codalísia sinalizou. Eu sou amiga! O menino fez menção de ir embora e ela lhe pediu para esperar. Ele ficou parado, observando com desconfiança. Então Codalísia pegou do bolso um desenho dela com seu pai, o rei, e sua mãe, a rainha. Mostrou para ele, apontando. Essa sou eu, Codalísia. Esse é o papai. E essa é a mamãe. Ele olhou com estranheza. Ela pediu para ele esperar, guardou o desenho e pegou o outro, dizendo, Aqui tem um menino, um rei e uma rainha. Esse é você! Esse é você! Ele olhou com estranheza e ela continuou. Esse é o papai e essa a mamãe. O menino largou as folhas e pegou o desenho para olhar e sinalizou. Esse sou eu? Sim, é você! E esse é seu pai e essa sua mãe. Esse sou eu? Esse meu pai? E essa minha mãe? Codalísia assentiu com a cabeça. Pegou o primeiro desenho do seu bolso e sinalizou. Essa sou eu, Codalísia. Esse é meu pai e essa minha mãe. O menino confirmou, apontando para o desenho do pai dela e do pai dele, da mãe dela e da mãe dele. Esse sou eu. Esse sou eu. Não, não, não! Esse no seu papel é você. E nessa aqui sou eu, Codalísia. Codalísia. Isso, Codalísia. O menino repete o sinal dela e sinaliza. E eu? Codalísia pensa e lhe dá um sinal. Ele repete o sinal e se identifica. Eu? Você, Codalísia. Meu pai e minha mãe. E aquilo? É uma árvore? Codalísia confirma, mostrando o sinal de árvore. E aquilo ali no chão? Codalísia sinaliza. Aquilo é uma pedra. Ele repete o sinal de pedra. O seu sinal, o sinal do pai, da mãe, da Codalísia, de árvore e de pedra novamente. Codalísia assente com a cabeça confirmando. Os dois amigos brincavam muito. Codalísia ia ensinando e o menino aprendendo, brincando. Brincavam todos os dias juntos. O menino ia e voltava pela ponte. Codalísia também. Os dois seguiam brincando. Até que o rei do castelo azul os viu brincando juntos e ficou muito bravo. Quem é esse menino que está lá brincando? Mandou então o guarda ir a cavalo e verificar. O menino tomou um susto e Codalísia pediu para o guarda parar. O teu pai mandou pegá-lo. Você traiu o seu pai. Vá lá conversar com ele. Eu não o traí. O guarda pegou o menino que ficou debatendo-se em seus braços e o levou até o castelo, largando-o na frente do rei. O rei, sentado em seu trono, observou o menino e Codalísia sinalizou. Por favor, me perdoa. Você me traiu. Eu avisei que não era para você entrar no outro castelo. E você entrou mesmo assim. Não me respeitou. Codalísia sinalizou. Por favor, olha para mim. Ele é surdo. O rei parou, olhou desconfiado para o menino e sinalizou. Você é surdo? Sim, sou surdo. Como? Ele é do castelo das pessoas que falam. Sim, ele é surdo. O único surdo. Não fala e não sabe sinalizar. O rei sinalizou para o menino. Qual o seu nome? O menino pensou, olhou para Codalísia e ela respondeu. Não sei o nome dele. Eu lhe dei um sinal. Esse aqui. Nesse momento, entra um guarda correndo assustado e avisa. O rei do castelo que falavam descobriu que o filho dele está aqui e está vindo para cá. Codalísia explicou para o menino. Seu pai! Meu pai! E se virou no momento em que o rei entrava no castelo. O rei do castelo que falam entrou muito bravo, olhando diretamente para o rei do castelo azul. Ele pegou sua espada e, nisso, o menino se posiciona na frente do pai e pede para ele parar. Seu pai fica assustado e, sem entender o que está acontecendo, o menino sinaliza. Não pode! São todos amigos. Eu, Codalísia, amigos. Você não pode matar. Não pode! O rei não entende nada, pois não sabia a língua de sinais. Então, Codalísia oraliza o que o menino sinalizou. Ele falou que todos aqui são amigos e você não irá fazer mal para eles. O rei ficou olhando e perguntou. Ele? Sinalizando? Sim! Ele consegue se comunicar através da língua de sinais. O rei guardou sua espada e perguntou. Como? Como eu vou saber a língua de sinais? Como eu vou falar com ele? Você quer saber? Você precisa sinalizar. O rei, olhando para Codalísia, copiou os sinais. Eu amo você. O menino ficou emocionado e abraçou seu pai. Todos daquele reino também ficaram emocionados. Então, o rei ordenou. Eu e todos do nosso castelo iremos aprender a língua de sinais. Eu vou ensinar. Mas, eu não sei. E você, Codalísia? Poderia nos ensinar? Não, não. Eu não sou professora. Mas o meu pai e minha mãe podem. O rei pediu para ela avisar. Eu quero que todos do meu reino aprendam a língua de sinais. E Codalísia interpretou para seu pai. Ok. Combinado. O outro rei agradeceu. Muito obrigado. Você ajudou meu filho. O rei surdo olhou para Codalísia e sinalizou. Eu não. Foi a minha filha que o ajudou. Os dois apertaram as mãos e o rei voltou para seu castelo. Lá no castelo, acrescentou uma lei. Todos precisam aprender a sinalizar. E ele chamou as pessoas do castelo azul para ensinar a língua de sinais. Então, eles ensinaram, fizeram trocas e se tornaram amigos. Codalísia e o menino continuaram amigos e brincavam. Então, Codalísia percebeu. Eu não sei o nome do meu amigo. Foi até o rei, pai do menino, e perguntou. Qual o nome dele? O rei respondeu. O nome dele é Herói. Codalísia fez o sinal dele e o sinal de Herói. Os dois continuaram amigos por muito, muito, muito tempo. Codalísia. Codalísia, bicicleta. O rei, pé do menino. Internet-p�is. Codalísia. mili Beer. én calledos. Codalísia. Codal sta? Codal. Pó Nacho. Codal.